No Linux existem várias formas de configurar o seu monitor. Cada interface gráfica oferece alguma ferramenta para você para facilitar esse processo. Se você usa o I3WM, por exemplo, como eu, a gente sabe que existe uma ferramenta que é do Xwindow, um utilitário chamado XRender. Com ele, eu consigo fazer uma listagem dos monitores que eu tenho e qual é o suporte que ele dá, do tamanho, do size. E eu tenho uma ferramenta hoje para apresentar para você nessa dica, que é o A-Render. A-Render. Ele está disponível em qualquer distribuição Linux, se você usa Slack ou está lá no Slack Builds. Com essa ferramenta aqui, eu consigo fazer a configuração do monitor de uma maneira bem simples. Então, eu uso o I3WM e eu uso ele bastante, tá bom? Bom, começando aqui, a parte mais básica. Aqui ele vai fazer a listagem dos seus monitores que você tem aí plugado no seu computador. Eu tenho um HDMI e um DVI, tá? Se eu quiser fazer um resize nele aqui, dar um determinado tamanho ou etc., posso clicar em cima do monitor que eu desejo, com o direito do mouse, e vir aqui em Resolution, tá? Aqui ele vai te passar as resoluções que são permitidas. Se eu quisesse alterar essa resolução, por exemplo, do HDMI 1400 aqui, eu alteraria e voltava aqui para a confirmação, tá? E ele iria confirmar para mim. É claro que essa resolução é muito estranha, né? Deixa eu até voltar aqui normal. Voltando, voltamos, tá? Então, a gente consegue fazer dessa forma. Inclusive, também, orientação, tá? Eu consigo botar no modo normal, que é o normal que a gente vê. Modo direito, esquerdo, invertido, etc., tá? Então, ele é uma ferramenta bem simples e bem bacana. Outra coisa legal aqui é que eu consigo, por exemplo, aqui, ó, eu consigo ou vir no layout aqui para salvar, ou aqui nesse armarinho, ó, eu consigo salvar, por exemplo, lá em Home, eu vou botar monitor.sh. Ele vai criar um script para você, tá? E que você consegue aí... Deixa eu aumentar aqui. Você consegue... Olha só. Você consegue executar isso aqui como um script em Shell, tá? Então, quando, por exemplo, subir o seu i3wm, você consegue botar para ele subir com essas configurações aqui que você pediu aí no script. Então, ele faz essa configuração e já gera um script para você. Então, é uma ferramenta, sem dúvida, que ela é bem legal, né? Eu uso bastante essa ferramenta aqui, eu gosto bastante dela. E recomendo a todos utilizar, tá bom? E temos, basicamente, é isso. Aqui a gente pode também alterar o script, fazer esse tipo de coisa, mas o básico dele aqui é isso aqui, tá bom? E já que já falamos aqui nesse vídeo sobre script em Shell, eu quero apresentar para você um curso de Shell Script avançado que vai acontecer dia 19, tá? No sábado. Então, acessa lá, diolinux.com.br barra shell. Vai estar o link aí na descrição. Ele é totalmente gratuito, você vai só assinar a lista aqui, né? No Quero Participar. E você vai fazer parte aí desse curso gratuito, tá? Ao vivo, são seis aulas, onde eu vou ensinar muita coisa sobre Shell Script. Se você quer dar uma olhada aí nos meus cursos também, acessa selectgf.com.br, eles estão aí os cursos em promoção, tá bom? Tem cursos aqui, cursos gravados e todos com certificação no final. Beleza? Te espero por lá no evento e também aqui nos meus cursos para você participar. Abração e até o próximo vídeo. Fui. Tchau. Tchau. Tchau.